De quanto em quanto tempo esses anéis se cruzam? Mais ou menos 5.125... Uma vez a cada 5.125 anos. Mais ou menos. Mas existem algumas outras oportunidades mais curtas. Mas de uma maneira mais concreta, uma vez a cada 5.125 anos. É agora, hein, gente? É por isso que eu tô falando. Não percam tempo, não percam tempo. É movimentar, é focar, é correr atrás, é treinar. A gente fala disso, se alimentar corretamente, é mexer agora, porque senão mais 5.125 anos. Ah, e detalhe, gente. Ah, mas o Otávio já tá nessa há 20 anos e eu vou começar agora, nunca vou ter tempo pra isso. Vai sim, eu garanto que vai. Dá tempo sim. Corre atrás. Eu conheço gente que pouco tempo atrás tava fora do peso, cheio de problema, cheio de problema de saúde emocional, mental, sem desenvolver nada. Essas pessoas, em pouco tempo, estão conseguindo desenvolver muita coisa. Então, não use essa justificativa pra se auto-sabotar. Porque dá sim. Todos aqui dêem essa oportunidade. Se estamos vivos aqui, temos essa oportunidade.